A senhora cita-se Jesus leito a tua posição com a meninça de feio e ferpeio. Um ano depois acaba a ser a toaleta que eu aguardo abri apenas um ano passado. Um ano em tempo acaba a ser a toaleta na punda e a hora que eu toque face para a toaleta na outra banda. A própria questão é o quanto custa para trás de duas toaletas aqui e a negligencia da meninça atual. Eu não tenho a interesse de que a toaleta não esteja. Um toaleta será quase 8 a luna acaba. E o nosso processo está acontecendo aqui. O nosso processo está acontecendo aqui. O nosso processo está acontecendo aqui para a toaleta que pode existir no momento aqui. E é impossível que um mandatário não tenha interesse para ter um sanitario dentro da cidade. Sim, no ano passado, o ano passado, a punda em torno foi apenas 2 ou 3 luna para abrir. E a maneira que a meninça se traga Jesus leito a tua mando, a laga será a toaleta na punda. E a terra não tem uma explicação de como a ser e nem de como não está abriu ali em casa. A hora que a toca é a toaleta na outra banda, e nós atendemos com os leitos e os leitos. Nós pagamos a companhia para mim. E por esse motivo eu estou buscando outra companhia. A pesar de que nós estamos fazendo uma peticão para nos empoderar de sanitarios aqui, gratuitamente. Nós não temos o gasto para manter a toaleta aqui. Ela não tem a nossa proposta. Mas a gente tem medo que o sindicato vai questionar. Então, o nosso interesse geral é só para um grupo não questionar o seu manejo. E a gente tem medo de tomar decisão e decisão que tem o interesse do povo aqui. E a maneira que a gente mira é a ser e identificar que nós temos o interesse dos cidadãos aqui. Mas o shopping é muito diferente. Nós temos o feedback dentro do nosso gabinete. Então, eu tenho contato comigo. Eu não tenho lugar. Eu tenho contato com os trabalhadores. Eu não tenho feedback comigo. Porque o problema está pagado. E se eu não tenho problema para pagar a instância, Nós temos o nosso gabinete. E cuidar da toaleta aqui gratuitamente. E não temos nenhuma obrigação financeira para isso. A minha situação é que nós temos 8 anos. E eu quero enfatizar que nós não temos o trabalho para ganhar a apoderação. Nós queremos o trabalho sanitário. Nós queremos importar qual instância ganhar a apoderação. Para manter a toaleta aqui. Só nós queremos o trabalho para acabar. E queremos manter a apoderação. Bom, eu quero dar turno para o mandatário. Para o parlamentar, nós queremos assumir a desuabilidade. E nós queremos fazer isso aqui. O projeto é que nós estamos tentando ser uma entrevista. Nós não temos função. E para que nós questionamos o ministro. E para que nós possamos consenso o ministro aqui. Para que nós possamos fazer isso. E para que nós possamos fazer isso. E para que nós possamos fazer isso. O povo de Corzão. Mas eu quero que o ministro estima o Corzão. Porque se o ministro estima o povo, Um ser humano que nos conhece o ministro. E para que nós possamos fazer isso. 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 que sim, porque não é o SEBRI, para isso não é para a facilidade, para o SEB, maneira ministra, que é repetida em seu cantor. Até o SEB, no momento não é aqui, mas não sei quem conseguiu, por isso, o mensagem para o ministro, que se lhe tem muito amor, se está aqui um pouco, e você, delante de outro bando aqui, porque, ministro, por favor, é por aí, para o SEB, que você põe atrás de mim, para o SEB, para o público, o povo, que o ministro te avisa, que estima, que não é tanto que esta boca, que estima, para o SEB, honoradamente, passina no estúrpor de facilidade.